Aqui é o pônei empinado, olha lá galera, é esse daqui, uma das coisas que eu notei, tá, é que esse pônei empinado, vou ficar de frente pra ele pra vocês verem aqui, esse pônei empinado galera, ele tá muito parecido, muito, com certeza eles usaram de referência o Atlas da Terra-Média, da Karen Wynn Fonster, né, eles usaram porque se você pega esse Atlas da Terra-Média, é, ela desenhou, ela desenhou o pônei empinado e é igualzinho, tem essa escadaria aqui, tudo, até onde o posicionamento da placa ali tá igualzinho, né, ela fez, eles fizeram, construíram muito com base no Atlas da Terra-Média, esse pônei empinado. Então, em volta, em frente aqui, ó, o pônei empinado, tem tipo, como se fosse um teatro aqui, sei lá, um lugar pra espetáculo, que não tá rolando nada até agora, o povo tá esperando aqui, os artistas atrasaram, tem um pessoal que tá aqui até, tem uns doido aqui, ó, esse daqui tá brisando total. Eu ia até fazer um trocadilho, vocês me perdoem aí, até pensei aqui, vamos não, pra fazer esse trocadilho eu tenho que ir de frente pra esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar, o cara que tá brisando aqui, ó, ó lá, olha só, galera, que doido, o cara não tem nem nome, o cara, geralmente aparece o nome aqui, meu Deus, alguém tá morrendo aí, eu ouvi um barulho aqui, vocês tão ouvindo, enfim, meu, vocês acreditam? Eu jogo no server do Brandwine, tá? É o server do pessoal da Toca RJ, do Eric, que tão perguntando aí qual server que eu jogo. E aqui, galera, o cara tá brisando, por quê? Porque ele é de Bri, né? Quem é de Bri, fica brisando aqui, tá? Era só esse trocadilho de idiota que eu queria fazer mesmo. Olha só, velho, meu Deus do céu, os caras estão fazendo uma magia bruta aqui, misericórdia. Vou subir aqui, aqui, ó, The Prensing Pony, Pony Empinado, galera, que legal, vamos explorar lá. Então vamos entrar lá, depois a gente vai sair aqui. Entramos no Pony Empinado! É, o Burn brotou, tem uns Burnings ali. Olha só, galera, essa é a visão inicial, a entrada do Pony Empinado, já tem uma galera aqui, ó. Tem um gato aqui, vocês podem ver na cadeira. Fazendo o quê? Se aquecendo nessa bela lareira aqui, né? Deve ser um gato hobbit, né? Só curtindo aqui. É, e aqui está nosso querido aqui, ó. O cevado. Carrapicho aqui, tá por aqui. Dá pra pedir umas bebidas pra ele, mas tem que pagar umas moedas aqui, eu não quero gastar dinheiro agora. Mas dá pra tomar um goró aqui, hein, galera. Tem aqui, ó, um viajante. Ó, vamos ver. O povo tá sempre correndo aqui, né? Pelo amor de Deus. Ah, e tem aqui o mapa do... Do Pony Empinado. Só que ele fica bem feinho, assim, tá vendo? Ele fica bem... Não consegui dar zoom, não sei. Se vocês souberem, me falem aí. Mas, enfim. Bora lá. Vão falando aí o que vocês estão achando. Estão curtindo aí. Podem comentar bastante aí no chat. Não comprei a bebida, mas comprei aqui fora, né? Um gato hobbit, tá falando, Arthur Cardoso. O gato hobbit é o gato hobbit. Meu Deus. Enfim. Aí tem uma galera aqui, ó. Que tá por aqui, sabe? Tipo, o pessoal tá... Tem um bêbado aqui, ó. Olha o estado do cara. Tá muito louco. O bicho tá vendo vários bagulhos. Aí tem um barbeiro. Se quiser fazer aqui, ó. Cortar algum bagulho. Olha o simbolozinho de barbearia, galera. O pessoal é demais. Olha a minha cara. Aí eu posso comprar aqui pra fazer... Mexer um pouco na minha cara aqui. Mas eu tô afim não. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tem um hobbit aqui. Esse Tate aqui. Vamos ver. Fazendeiro. Pessoa da cidade. É o hobbit da cidade. Outra pessoa da cidade. Uns que são meio aleatórios aqui. Esses caras colocam pessoas da... Pessoa da cidade, né? É... Ah, tem um bardo aqui, ó. Bardo de bri. Eu acho que dá pra comprar instrumento, ó. Ó, o que que você precisa aqui, ó. Que eu tô perguntando. Dá pra comprar instrumento. Se quiser fazer música aqui, dá pra fazer. Pelo que eu vi aqui. Dá pra comprar os instrumentos. Só fazer uma música, né? E tem aqui, ó. Menestrel. A menininha tá aqui meio que cantando. Meio que falando. Sei lá o que ela tá fazendo. Tudo isso só no salão principal aqui do... Do pônei empinado. In. Que tem o in no finalzinho que eles colocaram, né? De tipo... De hotel mesmo, né? Ó, tem outro gatobit aqui. Tá vendo? Gatobit. Tem aqui... O cara aqui, ó. O... O Menestrel. Deixa eu ver se dá pra falar com ele. Não, ele falou que minha classe é incompatível. Que droga. Mas ele tá... Eu acho que ele é um treinador aqui. Algo desse tipo. É... É um professor de música. Acho que é isso. Bora lá. Tem que subir essa escadinha aqui, ó. Vou mostrando cada lugar pra vocês. Tem aqui onde o pessoal coloca uns casacos. Beleza. Dá pra trocar ideia com o cara? Deixa eu ver. Não. Deu não. Tem pra lá e pra frente. Eu vou pra frente e depois eu entro aqui novamente, tá? É... Eu acho que eu vou me perder porque esse pônei empinado é bem grande. Tem uma comida aqui. Nossa, se desce pra comer isso aqui, hein? Ó a bebida. Esse alvo tá doidão mesmo. Olha, bastante comida aqui, hein, galera. Tem fartura. Ó, e tá assando aqui, ó. Um leitãozinho. Muito bom. Tá parecendo mais um cachorro, né? Mas beleza. Aí aqui, ó. Essa porta. Eu vou sair aqui só pra vocês verem. Mas aqui eu acho que sai lá pro estábulo. Lembrei o nome do bendito lugar onde ficam os cavalos, as vacas, os animais, os porquinhos, os raios, tudo mais. Sai direto aqui pro estábulo, tá vendo? Aquele lá que fica de lado ali, ó. A gente entrou por aqui. E tem essa portinha lateral aqui, ó. Vamos entrar lá de novo. Então bora lá. O elfo ficou doidão após presenciar a queda de gondos. Ó, dançante. Rapaz. Esse elfo aqui. Bora, elfo, bora. Que eu acho que é Snow Leopard aí que ele tá falando. Esse elfo tá muito louco. Tá louco demais. Bom, eu prometi que ia entrar por aqui. Bora lá. Olha só. O Loki, ele voa. É um elfo que voa. Tipo, sei lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, galera. Aqui, né. Só uma dispensinha aqui. Tem algumas coisas. Um depósito. Beleza. Mais uma lareira. Qual o nome desse lugar, dessa sala aqui? Deixa eu ver. Se ele fala. Quando, às vezes, quando a gente entra no local, ele fala de quem que é essa sala ou quarto, né. Mas, enfim. É uma salinha de estar aqui. Mais uma lareira. Lareira é o que mais tem no pônei empinado, né. Que loucura. E o elfo dançando. Isso aí. Alguém tem que estar feliz, né. Beleza. Já fiquei tonto de tanto girar. Bora lá. Mais outro lugar. Você vê que o pônei empinado é grande, né. Meu Deus do céu. Vamos entrar aqui, ó. O que é isso daqui? É outra portinha. Ah, isso daqui eu acho que eu sei qual que é. Ó, antes da gente continuar, vou sair aqui nessa porta. Vocês podem ver que é uma porta hobbit, né. Saindo aqui nessa porta é... Deixa eu confirmar. Uou! Caí aqui, ó. É do outro lado do pônei empinado. A gente tinha saído do lado do estábulo. E aqui tem uma porta. Eu acho que essa porta é só para os hobbits entrarem, entendeu. Uma porta exclusiva para os hobbits entrarem. Porque nós somos exclusivos, tá. Então, vamos continuar aqui, que eu já estou perdido. Aqui eu já fui, né. Não, não fui não. Aqui é outro, sei lá, depósito. Olha só o urso aqui, ó. Burns, tá aqui. É, beleza. Vou entrar aqui nessa outra... Ah, olha aqui, um quarto de hobbits. Então, do mesmo lado da porta dos hobbits, de entrada dos hobbits, tem um quartinho de hobbits aqui, ó. Tem ali uns livros para os hobbits ler. Os hobbits são cultos, né. Então, bora lá. Continuando aqui, tem um outro lado aqui também. Tem outra porta. E olha só o que está escrito aqui. Strider Room. Antes de entrar ali, tem outra salinha aqui, né. Que acredito que foi uma dessas salas que os hobbits ficaram conversando. Strider Room é o quarto aqui, ó. O quarto sala aqui do... Do Passo Largo. Olha ele aí, galera. O Passo Largo, ó. O inimigo está se movendo aí, ó. E, ó, tem um elfo aqui. Então, olha só o quarto aqui do Passo Largo, galera. Que legal. Isso que eu ia falar também. Nossa, o elfo morreu. Acorda, maluco. O elfo morreu, gente. Ixi, mano. O elfo, você morreu, mano. Acordou. Ressuscitou. Pronto. Esse daqui é o... Glorfinder. Mas, enfim. Vamos... Que doideira. Olha lá. E dançando. Sensacional. Mas, enfim. O legal desse jogo é que ele se passa... A linha do tempo dele. Ele se passa... É, no momento que a Sociedade do Anel está indo para Mordor, né? Finalmente morreu. Então, assim. Meu Deus. Ele deu um gritão aqui, velho. Que louco. Ele sabe... É o Goku. Meu Deus. Ele se teletransportou, velho. Tipo, o elfo... É o Goku, mano. Meu Deus. Esse elfo, ele... Ele é o maior crossover que eu já conheci. Ele é crossover. Foi o crossover... Olha ele de novo. Ele foi o crossover. Dentro do próprio universo Tolkien. Porque ele é de Gondolin. E ao mesmo tempo é Glorfindor. É uma loucura, né? Ele é o crossover que ele fica voando. Parece que está numa vassoura do Harry Potter. E agora do Dragon Ball, gente. Que loucura esse elfo. Mas, enfim. Não sabia que encontrar esse cara aqui. Ou essa pessoa. Essa... Essa mulher. Não sei. Mas, enfim. Vamos lá. A linha do tempo aqui. Do Lord of the Rings Online. Ou Lothrow. Como o pessoal fala também. Lothrow. É o seguinte. É bruxo, elfo, super saiyajin. Isso aí. Cara, que elfo animal, mano. Que elfo animal. E ele que fica na frente do passo largo. Ainda dançando. Ó, começou a música. Ó lá. Ele vai se transformar de novo, galera. E ele não deixa eu falar, não. Esse elfo. Que elfo doido. Ele quer soltar um poder em mim aqui. Não vai soltar, não. Pô, aqui. Você não tem poder aqui, não. Enfim. E aí, se passa na mesma época aqui. Do... Da Sociedade do Anel. Indo pra Mordor. Então, a gente encontra alguns personagens. Por exemplo, o passo largo. No começo da minha quest, né. Quando eu comecei a jogar. Eu encontrei. Eu comecei no condado ali. E eu encontrei. Encontrei o quarteto de hobbits. Na estrada. Fugindo de quem? Dos cavaleiros negros. Aí eles falam comigo rapidinho. E correm. Saem. O Frodo fala. Eu acho melhor a gente sair da estrada. Aí eles saem da estrada. E aí o bobão fica na estrada. E eu tenho um encontro lá. Com os cavaleiros negros. Né. Então aqui. A gente já viu que é o quarto do Aragorn. Tá. Então bora lá. Aqui é a outra sala. Beleza. E vou continuar aqui. Subindo essa escada. Mais um quadro aqui do... Pônei empinado. Beleza. E aqui ó. Olha só galera. O que que é isso, né. Esse daqui é o quarto do Gandalf. Bora lá. Será que nós vamos encontrar o nosso Gandalf? Não. Ele nunca está, né. O Gandalf nunca está. Pelo amor de Deus. Gandolfo. Esse Gandolfo. Tá difícil. Esse é o quarto do nosso querido mago Gandalf. Deixou aqui a lareira acesa. Acho que essa cama está muito pequena para o Gandalf. A cama hobbits daqui. Mas enfim. Já visitamos o quarto aqui do... Do Aragorn. Do Passo Largo. Do Gandalf. Vamos descer aqui. Deixa eu ver onde que eu estou aqui no mapa. Ó. Do Aragorn aqui. Passo Largo. Dos Hobbits. Deixa eu ver se dá para ir para mais algum lugar. Bom. Eu acho que é isso. Quarto dos Hobbits. Quarto do Passo Largo. A gente já fez. Beleza. Aqui também. A porta dos Hobbits. Vamos lá. Vocês conheceram aqui em detalhes o pônei empinado, hein galera. Olha que legal. Aqui em Bri. Uma das minhas cidades favoritas. Outra sala aqui. Tem aquele louco ali, ó. Esse sulista maluco. Olha aqui o elfo doidão de novo, ó. Ah. Eita, meu Deus. Alguém deu um tapa aqui em alguma coisa. O cara ainda está bêbado. Meu Deus do céu. Não dá para atirar uma flecha nele, não. Olha aí. O elfo está querendo dar tapão, ó. Ah. Esse elfo louco. Vamos comigo. Vamos conhecer Bri. Vem comigo. Bora lá, galera. Olha o guarda da cidade. Bom. Só para a gente se localizar aqui. Então, esse é o pônei empinado. Só vou dar uma volta. Uns 360. Olha, pegou. Nossa, ele pegou um cavalo. Mano. E ele pegou o cavalo do Vingador. Caverna do Dragão. Cavalo pretão aí, ó. Mas, enfim. Aí, ó. 360 aqui é a parte de trás do pônei empinado. Tem essas duas partes aqui. A de lá foi aquela escada que a gente subiu lá e foi para o quarto do Gandalf e colou para esse outro lado aqui, tá? Então, é isso. Tem uns buracos ali. Umas rochas. Vai me seguir a cavalo? Aí é sacanagem. Vamos a pé, velho. Vamos a pé, mano. Ô. Eu não tenho cavalo. O hobbit anda a pé. E esse hobbit está de sapato. Vocês perceberam isso? Que loucura. Está errado isso daqui. Está errado. Raramente os hobbits usam sapatos. Raramente. Raramente. Bom, esse é o pônei empinado, galera. Vocês conheceram aí o pônei empinado. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto